Um observatório astronômico é um lugar para olhar o céu. Nele pode estar o maior telescópio do mundo ou simplesmente uma pessoa olhando para as estrelas, usando o mais poderoso equipamento de observação, a curiosidade. Há registros de sítios supostamente preparados para observar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas nas mais diferentes regiões e culturas do planeta. As pedras de Stonehenge, no sul da Inglaterra, estão por lá há mais de 4 mil anos e são as referências mais famosas da arqueoastronomia. Mas assim como Stonehenge, há outros lugares na China, na Índia, na África e nas Américas, com estruturas construídas para acompanhar os solstícios e equinócios, momentos importantes para a agricultura e habitualmente ligados a eventos religiosos e culturais. Essa, possivelmente, foi uma prática de muitos antepassados de povos indígenas brasileiros também. Desde as primeiras lunetas dos tempos de Galileu até os supertelescópios de hoje e do futuro próximo, os observatórios dependem de espelhos, lentes e de uma enorme variedade de instrumentos ligados a eles. Câmeras, filtros, fotômetros, espectroscópios, etc. Tudo depende do que se deseja observar e investigar. Um marco importante na história dos observatórios astronômicos foi a primeira luz do telescópio Hale, do Observatório de Monte Palomar, nos Estados Unidos, em 1948. Hoje, este observatório, que tem um espelho principal de 5 metros, não é nem o décimo maior do mundo. Os elementos óticos principais dos telescópios atuais têm mais de uma dezena de metros de diâmetro e continuam crescendo em tamanho e complexidade. O Brasil participa de iniciativas internacionais ligadas a alguns desses importantes instrumentos em conjunto com outros países, como, por exemplo, os telescópios Gemini Sul, no Chile, e Gemini Norte, no Havaí, cada qual com 8,1 metros de diâmetro e que operam em conjunto. Em território brasileiro, nosso maior observatório está localizado em Minas Gerais, no Pico dos Dias, e tem cerca de 1,6 metros de diâmetro em seu espelho principal. O lançamento do Hubble, no início da década de 90, inaugurou uma nova fase na astronomia, com possibilidade de olhar para o Universo sem a atmosfera como anteparo. São mais de 150 telescópios espaciais já lançados, observando em várias frequências. Essas imagens que nos assombram são combinações de vários filtros de tratamento em computação gráfica. Diferentemente do que muitos pensam, os astrônomos que trabalham em grandes observatórios dificilmente olham diretamente para seus objetos de pesquisa. Eles analisam, testam modelos matemáticos e dissecam essas imagens que escondem os mistérios que todos queremos desvendar. Aí estão muitos dos assuntos para os próximos programas. Até mais!